O Parlamento Nacional promete aceitar a prioridade da alteração da lei de resistência civil com o seu ministro de Justiça. O presidente do Parlamento Nacional, Fernanda Laiatolia Hirakne, relaciona o plano do Ministério da Justiça, quando apresenta a proposta de alteração da lei de resistência civil, nebedurante e reconhecer a certidão casamento religião católica. Fernanda Laiatolia Hirakne, presidente do Parlamento Nacional, aceitar a prioridade da proposta da lei que o Ministério da Justiça apresenta também a relevância à situação atual. Fernanda Laiatolia Hirakne, presidente do Parlamento Nacional, a alteração da lei de resistência civil, também a lei de Nebemakia implica cidadão religião minoria, que o documento importante será que a certidão é retida no casamento. Antes, o ministro de Justiça, Sérgio Ornai, declara, em tempo para que se apresenta a proposta de alteração da lei de resistência civil para o Parlamento Nacional, também a apresenta a aprovação do Conselho-Ministro. Tuir lei número sanoulo para sanoulo restinida, certidão é retida no certidão casamento é retida no casamento é retida sobre ele fodeit basida da religião católica. A Zinha Lola, Jacinto Fuka, Gêmen.